Vamos começar então, gente, eu tenho o Yuri Pitta pra gente falar junto sobre Simone Tebet, é hora de bastidor, vamos lá? Yuri, fica comigo, porque eu sei que você também andou conversando com o pessoal, tô tentando puxar aqui, calma gente, da campanha da Tebet, do Lula, hoje de manhã eu falei ali com cinco coordenadores da campanha do ex-presidente, o que eles estavam pretendendo, Yuri, e aí você me fala se a sua apuração vai de encontro com a minha, era que fosse uma fotografia dada logo hoje, né, tão compressa, foi uma segunda-feira, como a gente acompanhou aqui ontem, um pouco morna pro ex-presidente Lula, quando a gente chegou lá no escritório político, pra vocês entenderem, né, havia ainda um entusiasmo com o Rodrigo Garcia, com a possibilidade dele manifestar apoio ao ex-presidente Lula, enfim, nada do que tava, ou quase nada do que tava sendo planejado aconteceu, houve ali uma sinalização importante com os frades franciscanos pra religião, que é um ponto de preocupação pra eles ainda nesse momento, mas a avaliação interna é de que Bolsonaro conseguiu marcar mais gols, então, logo avaliaram isso, marcaram a reunião de hoje dos governadores e já cravaram que a Simone Tebet assenaria pra Lula nesta quarta-feira. Olha, o que aconteceu? Houve um almoço, mais cedo, na casa da ex-prefeita Marta Suplicy, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do vice-geral do Alckmin, ex-governador de São Paulo. Segundo informações que eu tô recebendo aqui, Yuri, da Glaze Hoffman, lá no hotel onde ela vai se encontrar com os governadores, a Simone já sinalizou apoio naquele momento pra o ex-presidente Lula, mas é claro que é dado um tempo pra que eles dois conversem e que Lula também receba o material de campanha da Simone Tebet e os pontos que ela deseja ver incorporados no programa de governo do ex-presidente. Mas o apoio em si, segundo a Glaze Hoffman deu a entender em entrevista agora há pouco, já foi dado nesse almoço fechado. A Simone vai dar uma coletiva daqui a pouco, às quatro horas, que nós vamos acompanhar aqui e a fotografia da Simone com o ex-presidente Lula tá marcada pra amanhã. Yuri Pitta, você até me falava, né? Dois dias de notícia, né? O pessoal tá sabendo dividir bem pra tá no noticiário a todo instante. Pra fechar, Yuri, aí você pega, na campanha já estão contando com a participação efetiva da Simone, porque o apoio do Ciro, como a gente viu ali, foi bem protocolar, então esperam que a Simone faça, de fato, um apoio prático. E o que é esse apoio prático? Trabalhar na campanha pra atrair o voto de centro, o voto mais conservador. Onde é que a campanha acha que ficou, que deixou a desejar um pouco e a Simone pode entrar? Com o agronegócio lá no centro-oeste, região dela, né? Região onde a Simone foi, que é o berço eleitoral da Simone Tebet, onde ela tem entrada e pode ajudar junto com o Geraldo Alckmin, que já fazia esse papel. Yuri, com você agora. Vamos lá, Tainá. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha aqui no 360. Vamos por partes. Primeiro de tudo, a primeira grande sinalização, a sinalização pública veio com a foto de Simone Tebet segurando o seu programa de governo ao lado do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin. E faz todo sentido pelo seguinte aspecto. Geraldo Alckmin é uma pessoa que saiu do mesmo campo político, de oposição ao PT pela centro-direita, pelo PSDB. Simone Tebet sempre militou no MDB, do qual seu pai, Rami Stebet, fazia parte. E faz agora esse movimento de sair dessa centro-direita em direção ao candidato do PT, em oposição principalmente a Jair Bolsonaro e ao que consideram riscos ao funcionamento institucional do país. Por isso, primeiro veio a público essa foto de Simone com Geraldo Alckmin. E Geraldo Alckmin recebendo o programa de governo de Simone Tebet. Depois soubemos que esse almoço incluía várias outras pessoas, como você disse, e que a anfitriã, também é importante lembrar, quem é Marta Suplicy? Marta Suplicy começou a sua carreira política como deputada federal do PT, foi candidata a governadora, foi prefeita de São Paulo pelo PT, sempre teve muita proximidade com o ex-presidente Lula, defendeu que Lula fosse o candidato do PT em 2014 e não Dilma Rousseff e com isso enfrentou ali um rompimento bastante forte dentro do seu partido e depois ela inclusive saiu do PT ainda durante o governo Dilma e foi para onde? O MDB de Simone Tebet. E onde Marta Suplicy atua atualmente? Na secretaria, atua atualmente, ficou ruim, desculpa gente. Onde ela trabalha, qual o cargo que ela ocupa hoje em dia? Secretária de Relações Internacionais do governo de Ricardo Nunes do MDB aqui em São Paulo. Capital onde Simone Tebet teve uma votação bastante expressiva de mais de milhão de votos. Ou seja, tem toda essa costura é feita para que esse movimento de Simone Tebet seja um movimento de se aproximar do eleitorado do centro. Seja por propostas, principalmente na área de educação, que foi um tema que a própria Simone Tebet durante a campanha colocou como prioridade, a questão da primeira infância, a questão dos jovens do ensino médio. Então, a expectativa é que essas sejam algumas das propostas que ela defenda a inclusão dentro do programa de governo de Lula, até por haver uma razoável convergência, mais do que nas questões macroeconômicas. Claro que isso também é importante para o eleitorado de Simone Tebet, dos grandes centros urbanos, aqueles que não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro no primeiro turno. E aí, de novo, recorro ao exemplo da capital paulista, porque o peso pelo volume de eleitores que existem aqui na cidade de São Paulo e, com isso, tentar convencer com esse público formador de opinião que não quis dar aquilo que foi chamado de cheque em branco ao PT no primeiro turno, mas que no segundo turno, diante das alternativas entre Lula e Bolsonaro, poderia preferir Lula pela maior rejeição a Bolsonaro. Só para fechar aqui e arrematar com as informações importantíssimas que o Yuri trouxe, até dando um contexto maior do porquê esse almoço acontece na casa da Marta Suplicy e quem participa, eu falei da Gleisi Hoffman e eu trago agora a fala dela que demonstra essa disposição e dá essa indicação, Yuri, de que, nesse momento, o ex-presidente Lula está disposto a tudo e qualquer coisa para garantir todo e qualquer apoio necessário que possa levá-lo a se tornar o vencedor neste segundo turno. Como ele precisa ainda trabalhar muito a sua base de eleitores ao centro e convencer esses eleitores, Simone Tebet, na visão do PT, chega em bom momento. E na fala, a Gleisi Hoffman, ao confirmar esse encontro, diz que foi um encontro ótimo com a troca de desafios da campanha. Diz que ela, Simone Tebet, apresentou um rol de projetos que ela gostaria de ser incorporado ao nosso programa na defesa que ela faz de políticas públicas. Falaram também sobre a defesa da democracia. Ainda tem propostas, segundo a Gleisi Hoffman, focadas em educação, saúde e, claro, relacionadas à questão da mulher. E aí eu imagino que entre também a valorização da mulher. O Lula tem falado bastante sobre emprego, sobre a violência contra a mulher, também se tornou um dos assuntos-chave nessa campanha, deve estar dentro desse rol. A participação das mulheres na política. E a participação, que ele não se comprometeu ainda, o Yuri, dos ministérios, de equilibrar os ministérios em gêneros. Houve esse questionamento no primeiro debate da campanha do primeiro turno, a Lula, e ele evitou se comprometer com a paridade de ministério meio a meio, como Simone Tebet defendeu ao longo de toda a sua campanha. Talvez não saia um compromisso nesse sentido, mas saia, sim, algo que esprai uma maior participação das mulheres, não só como ministras, mas também em outros níveis, como o segundo escalão também, para fazer com que haja mais mulheres num eventual gabinete ministerial de Lula. Perfeito. É sobre esse assunto mesmo, Yuri, porque depois a Gleisi fala que a questão da mulher do qual a Simone fala é não só na participação de espaços públicos, ou seja, inclui essa questão da maior participação feminina nos espaços públicos, como também em questão de direitos. Um pouco abrangente, a gente vai entender daqui a pouco, conforme as informações forem chegando, mas já tem aqui também a informação de que os dois deverão pousar para uma foto oficial dessa aliança e dar uma entrevista, como a gente falou na abertura, amanhã, depois da agenda do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Amanhã também, gente, vale lembrar que o ex-presidente vai receber senadores do PSD, de Gilberto Kassab, que ontem decidiu liberar os diretórios para escolherem quem querem votar, ou seja, cada um vota em quem quiser, em Lula ou em Bolsonaro, segundo consulta os diretórios feitos pelo presidente Gilberto Kassab. Já, já a gente vai falar. Você só me corrigiu uma coisinha só que eu acabei na hora de fazer, eu acabei falando uma informação equivocada, eu falei, Simone Tebet, um milhão de votos, na verdade, foram 558 mil, meio milhão de votos, na verdade, que ela teve na cidade de São Paulo. Aí, se extrapolar para o estado de São Paulo, aí sim, tem um crescimento maior, mas aqui na capital foram, para pegar o número certo, 558 mil, 748 votos, o que dá 8,11%, bem acima do que ela teve, o dobro do que ela teve na proporção do resultado nacional. Lembrando, aqui na capital... Isso é São Paulo, Iori. Isso é cidade de São Paulo. Lula teve mais de 3 milhões de votos, com 47,54% dos votos. Jair Bolsonaro teve 2,618 mil votos, 38%, arredondando, 37,99%. E Simone, em terceiro, com 8,11%, quase o dobro do que teve, um pouco menos do que o dobro do que teve Ciro Gomes, com 4,32%. Ou seja, ela pode ajudar, então, em São Paulo, onde ela teve uma boa votação, no sudeste do país, onde a campanha do ex-presidente vê maior dificuldade, e no centro-oeste, onde Lula nem esteve na campanha. Quer dizer, para não dizer que não teve, né, hoje eu falando com a fonte, Iori, a fonte me disse, não, ele foi ao Distrito Federal. Aí eu falei, gente, mas assim, né, ele foi à Brasília, né, para fazer uma agenda protocolar. Não conta. Aí, aí, vale lembrar. A gente quer vê-lo ali, cadê o agro, cadê? Mandaram o Alckmin, tudo bem, foi um interlocutor. Pois é, Geraldo Alckmin foi até Goiás e Rondônia, que já é região norte, mas vizinho ali de Mato Grosso. E ele tinha uma agenda que foi cancelada, me lembra aí, Iori, você que é bom disso também? Em Mato Grosso. Chegou a ser cancelada, estava prevista, não aconteceu. Vamos ver, com a Simone Tebet, se eles vão intensificar a agenda nessa região e com esse setor.